Vou mandar real aqui pra todo mundo, Carolina. Pessoal, eu escutei aí boatos que disseram aí que eu falei que a gente merecia like só porque eu tava gravando às 8. Só que ninguém sabe que eu levantei 4h50 da manhã pra estar aqui às 8, tá? Essa é a realidade do mundo. E as pessoas não sabem. Você veio com seu carro, Bruno? Não vi com meu carro. Eu peguei fusão, peguei metrô pra estar aqui 8 horas. Ninguém sabe dessas histórias. Saudades, Carolina. Gente, tô aqui. Dá like pra Carol só porque a Carol tá aqui. Dá like já no vídeo, já. Logo no início. Hoje eu vou ter com quem dialogar, com quem conversar, com quem... Nossa, eu tenho muito o que falar sobre o Cleveland. Tem muita gente que tem que me orientar aqui porque às vezes eu fico meio perdido quando estou sozinho. Me sinto solo. Você viu como tá a nossa meta? Eu, eu tô muito próximo. Eu também tô muito perto. Então, gente, vai lá, segue aqui no Instagram. Ó, tá aqui. É isso aqui, ó. Só seguir aqui os Instagrams, segue aqui embaixo que na hora que bater a meta, aí você já sabe. Vai rolar esse tênis aí. Já tô avisando desde já pra todo mundo ficar feliz e já seguir nós. Beleza? Vamos começar Cleveland em Boston, Carolina! Aê! Se eu levanto 4h50 da manhã, sabe quem levanta cedo também, dia de jogo? Lembrou o James. 10 horas da matina ele pegou, levantou. 10 horas da matina não, ele levantou antes. Próximamente ele levantou bem mais cedinho, levantou, pá, mandou uma tapioca ali. O que é americano, né? Tem aquele processo todo do café da manhã. Sim, ele mandou uma tapioca com geléia de goiaba com pimenta. Tá bom. Que é o prato principal que ele mais gosta do café da manhã. É isso aí. É isso aí. E parabéns, Gabriel James, porque teve retorno em algumas partes. Dando 100% em todas. É, mas aí ele não pode se responsabilizar pelo resto do time. Exatamente. Isso aí eu tenho que concordar. E o que aconteceu à noite? Um jogaço. O Cleveland terminou o primeiro tempo liderando, só que no finalzinho não teve jeito. O boss estava mais bem preparado. Eu vou falar aqui os destaques principais que eu selecionei. Jenebrau, Rosier, Taiton e Al Horford. Esses moleques estão jogando muito. Al Horford apareceu essencialmente no último quarto para destruir o resto do time. Como está jogando bonito. Marcos Smart, o que ele jogando defensivamente, o que ele protegendo bem o time. Está sensacional. Eu tenho que dar um destaque principal para o Brad Stevens. O que o coach está fazendo com esse time do Boston Celtics. Eles não têm dois All Stars, que é Gordon Hayward e Kari Irving. E mesmo assim, o time está jogando muito. Muito. Merece para a final até o momento. Não tem discussão. E aí eu vou falar que eu tenho uns outros destaques aqui. Lebron James, né, Carolina? Lebron James sempre é um destaque em todo jogo que ele participa. Tanto negativo quanto positivo. Mas, às vezes, para variar, era um destaque positivo de Lebron James. Fez um triplo-duplo. Jogou muito. Fez 21 pontos só no primeiro quarto. Ou seja, um negão. O Tristan Thompson só falou. O Tristan Thompson só avisou. Ele falou, ó. Depois de um jogo assim do Lebron James, ele sempre vem para o próximo jogo para fazer algo lendário. Ele fez 21 pontos só no primeiro quarto. Ele nunca tinha feito isso. Jogou muito. Um triplo-duplo. Só que Lebron James sozinho. Como é que é? Um mandorinha só não faz verão? Nossa, Bruno. O Lebron James só não ganha uma final de conferência. Não é só em 1970? Não é só em 1969, para ser mais preciso. Ele não adiantou. Só que aí eu tenho um outro destaque. Eu estou cheio de destaque hoje. Eu tenho destaque, Carolina. Sabe para quem? J.R. Smith. O jogador excelente, que meteu 0 de 7 nesse jogo. Excelente. Excelente para compartilhar a derrota do Clíber. J.R. Smith é o que forrou o amigo? Não, então. Aí, esse é o segundo parte do J.R. Smith. Se não bastasse a excelência dele em mandar um 0 barra 7. Foi demais. Parabéns. Nunca tinha visto isso. Um 0 barra 7 essencial em uma final de conferência. Ele ainda fez um contato desleal com o amiguinho Al Horford. Eu achava que ele deveria ser ejetado nessa partida. Porque quem viu esse lance sabe o que eu estou falando. Foi totalmente desleal, desnecessário. Não precisava fazer isso, J.R. Smith. A boa e velha filha da putagem. A boa e velha filha da putagem. Exatamente. E aí, eu tenho um destaque maior para o Clíber. Que não é de J.R. Smith. Sabe quem é? Tá no look. Se o filho da puta está jogando 0 barra 7, por que ele está em quadra? A Agra estava comentando. A Agra quase entrou nessa partida. A Agra quase entrou nessa partida. Ele tentou entrar. Porque ele estava indignado que o J.R. Smith em quadra. Não só ele, como todos os jogadores do Clíber. Até os torcedores do Boston estavam indignados que o J.R. Smith estava em quadra. 2x0 para a Boston. Não acabou a série. Não acabou porque foram dois jogos em Boston. Então, tudo bem. Tem dois jogos em Clíber ainda. O Clíber pode levar os dois jogos. Porque na casa deles é outros 500. Temos o LeBron James. Mas eu vou falar. Se o Boston Celtics manter a excelência e a qualidade do seu ataque, da sua defesa e da sua tática, 4x1. Golden State e Houston. Jogo importantíssimo para a Houston. Por quê? O mando era de Houston. Perdeu o primeiro jogo. Tem dois joguinhos em casa para começar. Depois tem dois joguinhos na casa do Golden State. Perdeu o primeiro joguinho. Se perdesse o jogo 2, acabou, amigo. Não dava. 2x0 para o Golden State para jogar 2 em casa. Provavelmente no máximo, no máximo ia arrancar um joguinho e depois ia terminar. Não ia ter como. Mas... Eu vou falar de uma coisa aqui. Uma coisa muito importante. Jogo 1, Carolina. Sabe o que aconteceu no jogo 1? É. Houston Rocks fez um jogo excelente. Jogou bem. James Harden com 40 pontos. Eles marcaram bem. Erraram. Tiveram poucos erros. E aí todo mundo falou assim. Porra, se o time que faz um jogo dá o seu máximo. Todo mundo viu que o Houston deu o máximo dele. Tentou de todas as formas. Não conseguiu. Falou. Pô, se tentando de todas as formas ele não ganhou esse jogo, não vai ganhar mais nenhum jogo. Tá certo? Não. Achou errado, otário. Porque eu ando assistindo muito Choque de Cultura. Nossa, eles são foda, né? Eles são muito bons. Eu adoro Choque de Cultura. Eu tô nos irmãos. Sistema no Choque de Cultura. Olha, eu tô nos irmãos Castro. Acabou. Estou no Choque de Cultura. Bom momento atual. Choque de Cultura. Castro Brothers. Castro Brothers. Sensacional também. Castro Brothers. Poderia, né? Nossa, eu amo muito Castro Brothers. Gente, a gente tem esse perfil de estar no UTC. Nós temos um vídeo, inclusive, que tá aqui, ó. Inclusive, tá aqui o vídeo. Então, achar errado, né? Porque PJ Tucker, Trevor Ariza, que finalmente conseguiu jogar porque no jogo 1 teve muitas faltas e não conseguiu demonstrar o seu jogo. Além disso, nós tivemos Eric Gordon. Não vou nem falar de Chris Paul e James Harden porque esses dois já têm uma excelência à parte. Graças à ajuda desses três e as bolas de três pontos, eles jogaram muito. Não deixaram o Golden State jogar. Estavam jogando bem defensivamente, jogando bem, atacando excelentemente. Não conseguiram deixar o Golden State jogar. Foi perfeito. Pra quem viu o finalzinho do terceiro quarto e o último quarto, você viu o desespero dos jogadores do Golden State que eles não conseguiam acertar nada. Então, no final, eles estavam errando marcação de deixar o jogador sozinho, sem marcação nenhuma. Toda hora que eu atacava o Houston, além de méritos táticos do Houston. E aí eu tenho alguns destaques. Destaques dessa partida. Kevin Durant, pra variar, fez outra partida boa. Jogou muito bem. Mas o restante do elenco não ajudou, não auxiliou. Além de toda a excelência de Houston Rockets. Chris Paul e Stephen Curry. Eles têm um pacto, Carol. Sabe qual é o pacto dos dois? Qual? O pacto de um vai e o outro cai no chão. Eles têm esse pacto. Então, eu acredito que no jogo 3 vai ter isso aí. Porque já teve no jogo 1. Ele não tá caindo. Teve no jogo 2. Escorrega. Escorrega, é. Vamos falar que... Tudo bem. Vamos falar que nesse jogo 2 teve contato. Ele deu uma empurradinha no Stephen Curry pra cair. Deu empurradinha. Mas no jogo 1, amigo. No jogo 1 foi aquele belo Milwaukee errado, né? Que o Stephen Curry deu. O Milwaukee brasileiro. As bolas de 3 do Houston Rockets foram destaque. A defesa, o ataque. E o destaque principal desse jogo, Carolina. Sabe quem foi? O irmão do Chris Paul. Ele tava na beira da quadra. E aí o Kevin Durant já tava meio puto. Já que ele tava vendo que o jogo tava quente. O clima pesado e tudo mais. E aí ele levantou e começou a falar umas groselhas pro Kevin Durant. Aí o Kevin Durant olhou pra ele e falou. Senta aí, irmão. Senta aí. Senta aí. Não fala comigo, não. Senta aí. Foi isso. Jogo excelente. Os dois jogos foram ótimos. Pô, pra que final de conferência linda, maravilhosa. Ainda bem. Ainda bem que o Houston ganhou, Carolina. Sabe por quê? Porque eu ia ficar muito chateado se acontecesse um 4x1 ou um 4x0. Eu quero o jogo 7. Eu quero ver o circo pegando fogo. Eu quero ver os caras batendo. Batendo de... É isso aí. É isso que a gente quer ver. Nós temos o jogo sábado, que é Boston e Cleveland, transmitido na ESPN. E no domingo nós temos o Houston e Golden State. Então a próxima rodada será a segunda. Vamos falar das rodadas da semana que vem, Carolina? Segunda, quarta e sexta da semana que vem. Tudo certo. Sabe o que aconteceu essa semana, Carolina? Fizeram o sorteio pra definir quem vai ser a primeira escolha do draft. De qual time vai ter a primeira escolha. Phoenix Suns vai ter a primeira escolha. Em segundo, o Sacramento Kings. Em terceiro, Atlanta Rocks. E aí fica aquela pergunta. Quem vai querer pegar o Luquinha? Você sabe que existe... Isso é visível. Existe aquele preconceito americano de... Não de todo mundo, mas de uma boa parte. De não querer pegar estrangeiro. E tem cara que fala que não quer escolher o Luquinha. Se fosse o primeiro a escolher. Luquinha Donch, atual jogador do Real Madrid. Quando tinha 16 anos, a gente encontrou ele aqui no ginásio Ibirapuera. E a gente ficou um pouco confuso quando ele tinha 16 anos. Falou, quem é esse jogador que tem 16 anos e está aqui sendo audacioso em sentar no banco do Real Madrid? Nós descobrimos. Depois de um tempo, a gente descobriu por que ele estava sentado naquele banquinho. Luquinha Donch, dita aqui. Dita aqui. Se você não quiser digitar, tem aqui também na descrição um top melhor de jogadas. Ele mandou o Euro. Jogou bem no Eurobasket. O moleque já tem... Ele tem um diferencial. Que os jogadores que estão no draft não tem, Carolina. O que é? Que é o seguinte. Os jogadores que estão no draft, os jogadores universitários. Os americanos. Os americanos e jogadores universitários. Jogaram campeonato NCAA. É bom? É bom? Nível alto? Nível alto. Mas tem muitos jogadores ali que nunca vão virar profissionais. Sim. Então eles não tiveram a experiência de jogar contra profissionais de verdade. Pegar ali no pau a pau. Pegar jogador veterinão. Veterinão? Veterinão. Vai ficar veterinão. Pegar jogador veterinão. Enfrentar pela frente times difíceis. Enfrentar campeonatos difíceis. A responsa de jogar nas costas. Que o Luka Doncic já tem, né? Três aninhos no Real Madrid já, Carolina. Eu acho que já fez uma grande diferença. Uma bagagem diferenciada. Sem contar que ele jogou pela seleção e mandou muito no Eurobasket. É isso. Além disso, saiu a lista dos concorrentes. A MVP e as outras categorias. Sabe quem está concorrendo a MVP, Carolina? Chuta três nomes. Lebron James. Lebron James acertou. James Harden. James Harden acertou. É difícil o terceiro. Anthony Davis. Anthony Davis, Lebron James e James Harden. Justo. Merecidíssimo. Provavelmente o Anthony Davis vai ser o terceiro. E a briga vai ficar entre o Lebron James e James Harden. Alguns acham que o Lebron James merece. Outros acham que o James Harden... Lembrando que isso aqui vale para a temporada regular. Se fosse playoffs, com certeza o Lebron James iria merecer. Mas... Não é bem assim. Então vamos aguardar. Também saiu Rookie. Quem você acha que são os três rookies, Carolina? Isso é bem fácil de acertar. Putz, é o do Boston. Jason Tatum, Ben Simmons e Donovan Mitchell. Indiscutível também. Saiu a lista dos concorrentes. É a jogadora da defesa. O defensivo. Rudy Goldberg, Joel Embiid e Anthony Davis. Merecidíssimo também. Olha o jogador que mais evoluiu. O MIP. Oladipo, Capelá e Spencer. Se for esses três aí, eu acho que o Oladipão vai ganhar. Sexto homem, Lou Williams, Eric Gordon e Fredinho. Que eu sou íntimo dele. Que... Ih, Carolina. Agora acho que são as horas dos salves. Agora são as horas dos salves. Deixa aqui nos comentários quem você acha que vai ganhar aí a briga desse... Quem está concorrendo aí dessas concorrências maravilhosas. Deixa aqui nos comentários quem você acha com esse MVP. Essa briga é boa. Sem clubismo, gente. Eu vou mandar meu salve aqui, Bruno. Você já separou os seus aí? Estou separando enquanto você está mandando os seus. Então, um salve para o Ronaldo Mendes. Que eu não sei se eu já mandei para ele ou não esse salve. Salve, Ronaldo! Um salve para o CEMEIRA33. Um salve para o Gustavo Underline 1.5. 1.5! E um salve para Jeffs Underline JCA. Jeffs! E ele falou para você parar de ser clubista. E eu falei que você não é. Eu não sou clubista. Todo mundo... Existe um grande preconceito. Eu vou falar aqui. É totalmente o contrário aqui a história. As pessoas me chamam de clubista e eu não sou clubista aqui nesse... Só tem uma pessoa clubista aqui nesse canal e sou eu. É você, é a única pessoa clubista. Então, assim, obrigada. Primeiro eu quero mandar um salve para o fã clube do Chua, Carolina. Um salve para o fã clube do Chua. Obrigado pelo trabalho que você faz da gente. Olha, você mora aqui, ó. Do nosso coração. Siga o Instagram do fã clube do Chua. Um salve para o Maicon 20. Um salve! Isso! Um salve para o Clávis BR. Um salve! Um salve para o Otávio Murara. Um salve! E para a galera da SBB. Aê, galera! Um salve! Olha, eu cometi uma vacilação aqui, mas eu vou mandar um salve porque eu acho que eu perdi o timing disso aqui. Tá. O Fernando me pediu para mandar um salve para ele. Ele foi fazer um camp de 3x3 no Hotel Fazenda. Cabana do Lago, Parque Hotel Fazenda. Só que eu acho que já foi. Sei. Então, eu estou mandando agora. Me desculpe, Fernando, mas eu não esqueci de você. Um salve para o Estevão Madalon, Carol. Um salve para o Rafael. Um salve para o Maicon 20. Um salve. Um salve para o João Vinícius. Um salve para o Cent One Show. Aê! Hideo Minami. Um salve para ele. Sabe por quê, Carolina? Porque ele fez o vídeo. Ele gravou aqui, ó. E mandou. Só que ele não conseguiu me mandar o vídeo. Eu também não consegui salvar. E a gente ficou conversando. Eu falei, mando vídeo. Ele falou, puta, eu já perdi o vídeo. Mas ele salvou com... Holiday! Um salve, Carolina. Para o Thiago Rangel. Que falou que começou a gostar de basquete por causa do chua. Que agora ele ama basquete. Ele começou a treinar basquete por causa do chua. Nós ficamos muito felizes com isso. A gente também te ama. Nós amamos vocês. E um salve para a Léo Liz de Porto Alegre. Um salve para o Sul. Manda de onde vocês são também, que vocês pedirem o salve, tá? E o salve é só no Instagram. E é só se você segue a gente. Se você não segue a gente, a gente não vai mandar salve, tá? É isso aí. Se você é novo aqui, muito bem-vindo. Prazer. Eu sou meu Bruno. Isso aqui é o momento que eu tô falando com as pessoas novas. Se você é velho... Quero mandar um salve para o Gustavinho. Salve para o Gustavinho! O Gustavinho está nos Playoffs. Você quer acompanhar esse final aí do Corinthians? O Gustavinho está nos Playoffs. É isso aí. Tem que acompanhar o Gustavinho. Tem que seguir o Gustavinho também no Instagram. Você sabe todo o rolê, né? Não precisa ficar escutando todo o rolê. A gente vai estar lá, né? Nos jogos, Bruno? A gente vai estar lá. Lógico que a gente vai estar. Você acha que a gente não vai acompanhar o Gustavinho? Nós vamos acompanhar o Gustavinho. Nós vamos estar lá. Nós vamos estar sabe aonde? Na final. É isso aí. Um beijo. Dê seu like. Compartilha. Manda no Instagram. Manda no WhatsApp para geral, porque ele está muito louco. Eu me empenhei hoje para fazer uma rodada sensacional. Passa para o seu amigo que não acompanha a basquete. Seu amigo que quer começar a acompanhar, você manda que ele já vai começar a entender. Se tiver alguma dúvida que nem teve no último vídeo, se você quiser entender. Ah, não sei o que é meu índio. Eu não sei o que é clutch. Eu não sei o que é vinho. Deixa aqui embaixo que eu te falo o que é tudo isso. Deixa aqui embaixo que eu te falo o que é tudo isso.